Boa tarde, deputadas, boa tarde, deputados, boa tarde a todos os catarinenses. É com muita alegria que iniciamos mais uma sessão aqui no Parlamento catarinense neste momento. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o nosso deputado Adrianinho para que proceda a leitura das duas atas das sessões anteriores. Por favor, deputado. Boa tarde, senhor presidente, e a todos que nos acompanham pela TVA. Ata da centésima, décima terceira sessão ordinária da terceira sessão legislativa da décima nona legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 11 de novembro de 2021. Presidência, deputado Nilson Berlanda, secretarias, deputados Ricardo Alba e Rodrigo Minotto. Às nove horas, o dia 11 do mês de novembro do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o coro regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que em consonância com o inciso primeiro do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fez uso da palavra o senhor deputado Silvio Drevec. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados João Min, pelo bloco PP-PSB, e Maurício Scudillac, pelo PL. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei números 131 e 338 de 2021. Foram aprovados os pedidos de informação números 693 a 699 de 2021 e as moções números 989, 990 a 1005 de 2021. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1960 a 1968 de 2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 2.241 a 2.251 de 2021. Ato contínuo. O senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Maurício Scudillac, com a quiesciência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o embaixador mirim do Ministério da Saúde, Igor Moser, fizesse uso da palavra para falar acerca dos assuntos da educomunicação do Ministério. Na sequência, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para o dia 11 de novembro, às 17 horas. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da 15ª Sessão Especial da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 11 de novembro de 2021. Presidência. Deputado Milton Obos. Às 19 horas do dia 11 do mês de novembro do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Senhor presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FASISC, Sérgio Rodrigues Alves. Senhor presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, FIESC, André Odebrecht. Senhor presidente da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, Badesc, Eduardo Machado. E senhor presidente da Associação Empresarial da Grande Florianópolis, José Marcial Neis. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação, acolhida pela mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em comemoração dos 50 anos da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FASISC. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional e a apresentação do vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor deputado Milton Obos, na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão, fez o uso da palavra. Na sequência, o presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam horarias do Poder Legislativo. No momento seguinte, o senhor presidente convidou para fazer o uso da palavra, em nome dos homenageados, o senhor presidente do Conselho Superior da FASISC, Johnny Zulauf. Em nome da FASISC, o senhor presidente da entidade, Sérgio Rodrigues Alves. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com o seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para o dia 16 de novembro, no horário regimental. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, eu, segundo o secretário, laverei a presente ato. Era isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, obrigado, Adrianinho. Pois não, deputado Vicente Carro Prezo. Para registrar a presença da vereadora Maria Zermiane Frantz, de Guaramirim, que acompanhou os alunos que provavelmente vários dos deputados receberam hoje, o vereador Mirim, juntamente com o vereador Tiago Stoinski, prefeito Sheldini, lá de Guaramirim. Um abraço a vocês e uma honra recebê-los. Obrigado, senhor presidente. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, dou as duas atas por aprovado. Solicito a Sori que proceda à distribuição de expediente e entraremos imediatamente em breves comunicações. O primeiro deputado inscrito no dia de hoje é o deputado Coronel Mussolini. Vossa excelência será há 10 minutos, deputado. Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos, a todos os nossos parlamentares, a quem nos assistem através da TV Real, senhoras e senhores. Tem hora que a gente cansa de ouvir tanta mentira, tanta enganação na tentativa de fazer alguns encalços e desavisados a acreditarem no irreal. fazendo a inversão de papéis e levando as críticas aos que realmente trabalham. Eu falo aqui principalmente para as categorias mais baixas aí da segurança pública, as praças, aos agentes da Polícia Civil, aos auxiliares dos peritos do IGP. Não se deixe enganar. Repito, peço que não se deixe enganar. Há algum tempo atrás, os salários do pessoal da segurança pública que iria para a reserva, eles perdiam muito, eles tinham um baque no salário deles em torno de 30%. E em 2013, através de uma construção junto com a Secretaria da Administração, foi unificada todas as vantagens que tinham dos servidores e transformado no subsídio, que é o que prevê a Constituição Federal. Por exemplo, eu tinha 42% de tempo de serviço, mestrado, especializações, tudo foi unificado numa coisa só chamada subsídio. Isso ocorreu recentemente agora, há pouco tempo aqui nessa Casa Legislativa, com a Polícia Penal. Essa Casa aprovou, na íntegra, aquilo que foi recebido do Executivo, aquilo que a classe trabalhou, discutiu e acertou com o governo, que tem competência exclusiva para isso. Eu destaco aqui que essa nova legislação da Polícia Penal, ela foi feita baseando-se na legislação que existe nas carreiras da segurança pública. Ou seja, essa Casa acabou de aprovar aqui, na mesma linha que foi construída para as classes da segurança pública lá no ano de 2013. Para quem não se atentou, eu repito, o que foi aprovado aqui por unanimidade para a Polícia Penal, ela teve por base a mesma linha de subsídios existentes para a segurança pública. E agora aqui, o PLC 12 de 2021, ele conserva os mesmos níveis e apresenta apenas reposição com alguns ajustes para as categorias mais baixas da segurança pública, em torno de um ajuste a mais de 13%, para fazer algumas adequações nas mudanças das regras da Previdência que esse pessoal ficou mais prejudicado. Nós conseguimos, em 2019, mais uma vez, unir todas as associações para chegarem a essa negociação. Não ficou no índice que foi esperado, mas é um avanço, é melhor do que o nada, de oito anos, zero de reposição que nós estamos. Não existe um sucesso pleno e permanente nessa área. Entendam que a construção, ela deve ser contínua e dentro da realidade e com inteligência. É importante relembrar que, em 2019, as negociações patinaram por interferência negativa de alguns desavisados e aproveitadores, aqueles que nunca fizeram qualquer atitude prática perante o Executivo para alcançar qualquer vantagem para as classes da segurança pública. Isso não pode acontecer novamente. Não pode um único segmento ficar à mercê de palanques irreais, oportunistas e demagógicos. Pedidos para que o governo negociasse e deflagrasse a reposição inflacionária, elas foram feitas por mim e por quase todos os parlamentares aqui da Assembleia. Isso é muito bom e vamos esperar que isso se mantenha agora com a aprovação desse projeto. Mas, além disso, as primeiras reuniões, junto com o governador e com os secretários, elas foram agendadas por mim. Eu oportunizei as categorias para que iniciasse as negociações com o governo. E aqui não cabe, deixar bem claro, não cabe ao parlamentar oferecer reajuste para as categorias. Isso é função do governo. E também não cabe a ele aceitar o que o governo oferece. As entidades representativas de classes é que tem que aceitar ou não aceitar o que o governo oferece. O bom trabalho do parlamentar, ele se limita a abrir portas, construir caminhos, e eu tenho feito isso com muita frequência. Só no ano aqui desse ano, só em 2021, eu já visitei mais de 150 quartéis, ouvindo desde o comandante até o soldado mais moderno. E muitos, muitos passaram a entender aquilo que havia sido distorcido. Eu, ao ouvir atentamente todas as reivindicações das demandas, eu fiz algumas explicações que a gente achou pertinentes, e cada questionamento que eu recebia das entidades, eu levei para quem? Para quem tem a obrigação de executar, que a maioria delas é o executivo, é o governo, que tem a competência exclusiva para a maioria das demandas, como planos de carreira, reposição salarial, é competência exclusiva do governo. Ficou bem claro que os novos e atuais cabos e soldados, eles sabem que conseguirão alcançar níveis superiores e, consequentemente, melhorias salariais. No entanto, temos demandas históricas, principalmente os inativos que não conseguiram galgarga das ações superiores, e isso é uma demanda que tem que ser encontrada solução, que não está em pautas socialistas, e sim em construção focada. Este ano, após a retomada das negociações, presto bem atenção nisso, este ano, após retomar as negociações, todas as 16 categorias que representam os integrantes da segurança pública a nível estadual, aceitaram a última oferta do governo. E este projeto, só por isso, este projeto foi enviado aqui para esta casa. Eu alerto aqui que, além da inconstitucionalidade da emenda apresentada, que foi rejeitada por unanimidade do CCJ, e depois até o próprio autor da emenda, numa declaração aqui na Comissão de Finanças e Tributação, também disse que ela era realmente inconstitucional, também é ilegítimo qualquer tentativa de alterar aquilo que afeta a qualquer uma dessas classes com o consentimento apenas de uma parte de uma dessas categorias. Ou seja, uma parte de uma associação, ela não pode legitimar 16 entidades. Até porque a Prasco, por exemplo, ela aceitou a proposta oferecida pelo governo através de uma Assembleia Geral, e isso foi divulgado em vídeo pelo seu presidente. Logicamente, eu e todos aqui, todos nós, gostaríamos que os índices fossem melhores. Eu entendo até que o que se foi buscado já está defasado. O que é devido a todos já ultrapassa tranquilamente a 50% de defasado salarial. A gente entende isso. Mas a forma de se buscar isso não é através de atos ilegais. Aqui tem alguém aqui, alguém aqui tem alguma dúvida de que se o PLC 12 for aprovado, for emendado, ele seria retirado pelo governo do Estado, que enviou esse projeto. Com certeza, iriam ser retomadas as negociações, e certamente ele não daria tempo para voltar este ano aqui para a Assembleia Legislativa. E com isso, nós ficaríamos, todas essas classes ficariam mais algum tempo sem a tão esperada reposição inflacionária. Será que isso interessa a alguém? Até parece que sim, mas com certeza para essas categorias não interessa. Bom relembrar a todos sobre a recente tramitação da nova legislação sobre a Previdência de Santa Catarina, onde ele recebeu cerca de 70 propostas de emendas. O que aconteceu? O governo mandou para cá um substitutivo global, e todas essas propostas de emendas que foram feitas nesse projeto de lei da reforma da Previdência foram rejeitadas pelas comissões, pois a inserção de qualquer uma delas geraria total insegurança jurídica pela inconstitucionalidade, o dito vício de origem também. Minha posição é bem clara. Vamos aprovar a proposta enviada pelo governo, para podermos evoluir em outras conquistas. Eu não jogo aqui para a torcida. Trabalho com situação real, com aquilo que pode dar resultado. E sempre foi assim ao longo de 36 anos na PM, no Bombeiro, e agora mais quase três anos aqui como parlamentar. É importante que o nosso pessoal abram os olhos e percebam quem são os verdadeiros amigos que estão trabalhando por eles. Continuarei jogando limpo e com portas abertas para ouvir a todos, buscando uma segurança cada vez melhor. Mais 30 segundos, deputado. Continuarei trabalhando para uma segurança pública cada vez melhor, tanto para a sociedade quanto para seus integrantes. E para os que querem aqui algo diferente, eu digo, aproveitem o PLC 2012, e depois vamos continuar trabalhando para outras conquistas junto ao Executivo Estadual, que todos sabem aqui, plano de carreira, temos várias outras conquistas que nós podemos evoluir, mas que está empacado por causa dessa reposição inflacionária que esperamos seja aprovada em breve. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Monserlin. Próximo deputado escrito, deputado Gessé Lopes. O excelente terá dez minutos, deputado. Obrigado, presidente. Falar de um tema bastante relevante, depois desse show de horror do traidor dos praças, e fala de forma tão prepotente como a categoria mais baixa, e andando pelos quartéis, 150 quartéis, vendo demandas, mas também pedindo votos e contando um monte de mentiras, como várias que ele contou. Ainda dizendo que quer poder melhorar ainda mais, 5,6 mil não está bom. Não dá nem para melhorar, porque já bateu no teto. Se for aprovada do governo, acabou. Só vai ter daqui para frente compactação dos salários, porque quem já está no topo não consegue ganhar mais. Nós vamos ter sérios problemas daqui para frente. E aí, como o alto escalão não tem mais interesse em ganhar, porque já está no teto, a base, como sempre. Mas, beleza, não é isso que eu quero falar. Vou deixar isso mais para frente, tem bastante assunto para falar deste lamentável fato trazido pelo coronel. Hoje, eu quero falar sobre, quando eu cheguei nessa casa, uma das coisas que eu fiz questão de participar foi da comissão dos deficientes físicos. Eu tenho na família casos, infelizmente, já veio a falecer, mas eu sempre me compadeci desse caso, dessas causas dos deficientes. Então, eu fiz questão de participar da comissão dos deficientes físicos, almejando poder colaborar nesse sentido. Infelizmente, eu me frustrei muito, porque é triste, é duro, você vê ali pessoas, entidades, engajadas em tentar buscar formas de ajudar esse pessoal, e ali na comissão a gente fica tão travado de não conseguir, de forma efetiva, ajudar esse pessoal. É triste, por isso eu me frustrei e acabei saindo, porque esse pessoal, sim, essas pessoas com deficiência física, mental, esses, sim, precisam de inclusão. Esses, sim, precisam de apoio do Estado. Esse negócio de todes, inclusão, todes, LGBTs, essas porcaria, e todas, inclusão, inclusão do diabo. Isso, inclusão, é isso, é os deficientes físicos, isso é inclusão. Mas, infelizmente, infelizmente, eu recebi uma grave notícia, essa semana, uma grave notícia, vindo de quem tem condições de ajudar esse pessoal, e com a incompetência, pairou e deixaram na mão mais de 100 atletas paraolímpicos aqui em Santa Catarina. Mais de 100 atletas, a Fê Esporte, a Secretaria do Estado, deixou, por incompetência, ou esqueceu, de fazer a inscrição de 100 atletas paraolímpicos que participariam de um campeonato em São Paulo, que representariam Santa Catarina no dia 20, entre dia 22 e 27 de novembro, por pura irresponsabilidade. E é tanta irresponsabilidade que deixaram passar o prazo por duas oportunidades. Duas oportunidades, uma no dia 30 de setembro, deixaram passar, e aí conseguiram prorrogar para o dia 15 de outubro e deixaram passar de novo. Por duas oportunidades, só o que eles tinham que fazer, o que eles estão fazendo lá? Que eles não conseguem fazer uma inscrição de aluno, porque só a Fê Esporte, nesse caso, pode fazer as inscrições. O que estão fazendo lá? Estão só pensando na campanha do ano que vem, não vão trabalhar, não? Encheram de cabo eleitoral nas secretarias e agora dá nisso. 100 atletas paraolímpicos não vão participar do campeonato. Agora está aqui. Olha os prejuízos. Isso aqui trazido por professores, por professores que estão indignados com esse descaso aqui. Primeiro, o prejuízo de não poder participar do evento. Segundo, porque eles não vão poder participar do pan-americano que é de quatro em quatro anos. Pan-americano de quatro em quatro anos. Ou seja, só daqui quatro anos poderão novamente participar de uma seletiva. De quatro em quatro anos. Nós estamos falando de alunos entre 11 e dezesseis anos. Também não poderão participar do campo paraolímpico, que é um outro campeonato importantíssimo. Famílias que já se organizavam para acompanhar os seus filhos, gastaram com hotel, com hospedagens. Isso aí, tudo denúncia de pais, de alunos e professores que nos procuraram. E o pior de tudo, pior de tudo, e por conta de não poder participar de toda essa rotina de calendários, de competição, eles não vão poder pleitear o Bolsa Atleta. Não poderão pleitear o Bolsa Atleta por incompetência da Fê Esporte, que só tinha que inscrever os alunos. E agora eu fico imaginando crianças, adolescentes de 11, 16 anos, que muitas vezes têm a única motivação na vida é o esporte, acordar diariamente para treinar, para fazer aquilo que gosta, que é prazeroso na vida deles, que é competir, representar a cidade, representar a escola, representar a Santa Catarina, e talvez para alguns é a última oportunidade por causa da idade que está estourando, infelizmente por irresponsabilidade não fizeram a inscrição da garotada, estima-se em algo além de 100 atletas para o Olímpicos. Para muitos, para muitos acabou com o sonho, acabou com o sonho. Agora, o que o governo deve fazer na minha opinião, e eu vou cobrar isso primeiramente porque é um erro imperdoável, é um erro imperdoável, nós vamos sim acionar o Ministério Público para que ele possa identificar ou fazer os levantamentos, porque não é possível, não é possível que vamos prejudicar alunos e famílias por irresponsabilidades, precisa ser levantada essa questão. acho que o governo no mínimo deveria avocar para si, avocar para si a sua, assumir a responsabilidade e pagar o bolso atleta desses alunos, que seria do governo federal, então, no mínimo, deveria bancar os 400 e poucos reais para esses alunos que, para muitos, são atletas carentes, que contavam com esse valor para ajudar nos gastos de casa. Então, no mínimo, o governo deveria bancar o bolso atleta para essas pessoas e deveria arrumar outra forma, buscar para que esses alunos possam participar das seletivas, porque não participando desse campeonato, eles não podem participar nem das seletivas, então, que o governo ache outra forma, outro meio de eles poderem participar dessa seletiva. E, imagino, como que fica a cabeça de um professor, do responsável, de ter que ir lá, deputado Lima, ter que falar para essa criança que ela não vai mais participar, que ela não vai mais poder ter o bolso atleta que ajuda a família dela, que ela não vai mais poder participar da seletiva de um pano americano, porque isso vai estourar a idade dela, porque é só de 4 em 4 anos. E tudo por quê? Porque deixaram passar o prazo, o simples, o mais fácil. deixaram passar o prazo de inscrição da garotada. Isso é lamentável, então, estamos fazendo os pedidos de indicação ao governo para que seja resolvido esse problema, um problema, na minha concepção, imperdoável, mas que, se fizer, se conseguir ajustar esses dois itens que eu sugeri, estarei sugerindo ao governo, pelo menos, pode afagar um pouco a tristeza desses alunos e dos pais dessa família. Uma parte, deputado Lima. Parabéns, deputado Jessé. O senhor está correndo, não a boca miúda, mas a boca grande em todo o Estado, esse relaxo com as suas atribuições. quando o senhor falou várias vezes de criança, vale salientar e vale relembrar que nós estamos falando de crianças portadoras de necessidades especiais. Vale salientar isso. Nós estamos falando de crianças que, muitas vezes, vêm de famílias de baixa renda e que necessitam desse recurso. Crianças que foram impossibilitadas de fazer, impossibilitadas de fazer, talvez a única atividade extra-escolar que lhe ocupe tempo, que lhe dê prazer, que lhe gere alegria. Eu acredito que o governo do Estado, a FESPORT, deveria parar de pensar um pouquinho em 2022 e se lembrar que nós estamos em 2021 ainda e que nós temos calendários a cumprir e fazer essa obrigação que é dar essa resposta para esses atletas. Mais um minuto, deputado. Dar essa resposta para esses atletas. um atleta, ele é uma pessoa que vive de dedicação. Não existe praticar algum esporte se não houver o quesito de dedicação. E, para um povo aportador de necessidade especial, demonstrar essa dedicação é um esforço maior ainda do que aquele que não possui. Então, fica esse pedido aí. Pode ter a mais absoluta certeza, deputado Gessé, que mais essa nós vamos abraçar junto aí, Ministério Público, que seja instaurado ali um procedimento administrativo disciplinar, para saber por que que não foi inserido a tempo esses dados que são importantíssimos para que ele participasse do campeonato e também para que, posteriormente, ele não perdesse essa bolsa tão importante ali e que talvez possa estar cerceando o direito de exercício de cidadania de um jovem somente pelo fato de que a política se envolve em absolutamente tudo. Uma questão de ordem? Mais 30 segundos para concluir, deputado. Pois não... Aqui nós já finalizamos. Ok. Obrigado, deputados. Deputado Fernando. Sobre o tema trazido pelo deputado Gessé Lopes, quero dizer para vocês que talvez aqui nesse parlamento ninguém tenha mais envolvimento com esporte do que eu. E digo isso porque realmente me envolvi. Para desporto é um segmento que eu trabalhei por quatro anos, conheço todos os segmentos da deficiência auditiva, intelectual, deficiência visual, deficiência física e sei o quanto essas famílias estão tristes com esse erro gravíssimo. Eu não tenho compromisso com o erro, não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém e defender ninguém. Só dizer para o deputado Gessé que a questão do Ministério Público, o Ministério Público já está ciente, o Ministério Público já está envolvido na causa. Se eu não me engano, o promotor Marcelo Dutra já está no caso. Já estou trabalhando em cima disso desde a semana passada, inclusive apelando, solicitando para que o governo do Estado entre com um pedido de eliminar. Além de eliminar, antes de eliminar, uma sindicância para apurar os erros, que a sindicância vá do servidor, do comissionado, do gerente da área, do diretor e até a presidência. Presidente, deixa ele terminar, por favor. 30 segundos, deputado. É só uma... Na verdade, não pedi um tempo, é uma questão de ordem. Se o senhor puder me dar um tempinho um pouquinho maior. Então, dizer que essa sindicância tem que existir, já foi instalada uma sindicância, faça o levantamento. Acho que o esporte, assim como qualquer área, existem, infelizmente, existem pessoas que colocam, a pessoa que está em determinada área precisa ter conhecimento técnico, conhecer, tem que ter conhecimento e qualidade para estar naquela área. eu faço um apelo aqui à presidência da FESPORT, faço apelo ao governo do Estado que exonere imediatamente esse servidor que cometeu esse erro, porque foi um erro gravíssimo que mexe com a vida desses atletas a partir do ano que vem que não terão direito ao Bolsa Atleta Nacional. Infelizmente, eles necessitam disso para poder treinar, competir e participar, continuar participando das suas modalidades e também dizer que com esse pedido de liminar que a Procuradoria do Estado está analisando nesse momento, o Procurador Alisson faça esse pedido, coloque aí todos os problemas, o que ocorreu, os atrasos, o sistema fora, algumas elegações. Poxa, mais 30 segundos, então, deputado. Se o senhor puder me dar um minuto direto, fica mais fácil. Assunto importante, presidente. Um minuto. Um minuto para concluir. Então, a Procuradoria está fazendo essa avaliação agora para entrar como a liminar, justamente levantando todos os possíveis motivos, logicamente, só no final da sindicância que vão conseguir fazer esse levantamento, mas parece que houve um problema de sistema, o sistema estava fora, não conseguiram, mas aí é gestão, né, gente? Aí nós precisamos que os superiores também acompanhem todo o processo. Então, digo mais uma vez, não tenho compromisso com o erro, temos que cobrar, e se for para convocar o presidente da Fesport para vir aqui esclarecer o que ocorreu, nós temos que convocar e ele explicar, não para nós, não apenas para nós, mas para as famílias que estão lá na expectativa agora de uma autorização através de uma liminar que esses atletas possam competir. Apenas só esclarecendo, eram 70 atletas, 26 do staff, entre atletas e do staff, 26 deram certo, então esses vão poder competir, vão poder estar lá na competição, mas nós precisamos do todo. E eu estou aqui à disposição para unir forças com todo o segmento, com todos vocês, para que a gente defenda realmente as pessoas que estão lá aguardando um resultado positivo desse caso. Obrigado, deputados. Próximo deputado, deputado Adrianinho. Vossa excelência será 10 minutos, deputado. Obrigado, deputado. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas, a todos que nos acompanham pela TVAO, as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, ao público aqui presente, nosso boa tarde. Bem, senhor presidente, deve voltar ao plenário da Câmara Federal a votação da proposta emenda à Constituição a chamada PEC 32, a chamada Reforma Administrativa, que amplia a politização dos cargos públicos e ataca a estabilidade dos servidores, além de precarizar serviços essenciais a toda a população. Essa PEC, que altera disposições sobre os servidores, empregados públicos e a organização administrativa, foi apresentada pelo governo federal e protocolada na Câmara dos Deputados no dia 3 de setembro deste ano. A apresentação vinha sendo adiada desde novembro de 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou pela primeira vez que a reforma administrativa estava praticamente pronta. à época, esperava-se que a proposta acompanhasse o pacote fiscal denominado Plano Mais Brasil, composto pelas PECs 186, 187 e 188, entregues ao Congresso Nacional. Por isso, senhor presidente, estamos apresentando nesta Casa uma moção de apelo para que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal votem pela rejeição desta proposta de emenda constitucional. infelizmente, senhores e senhoras, esta PEC trata as políticas públicas e os servidores públicos como se fosse um mal que precisa ser destruído no país. O objetivo é transformar os direitos sociais e mercadorias a serem exploradas pelos grandes grupos econômicos. A PEC 32 elimina o servidor público efetivo, que é qualificado com estudo, formado, selecionado em concurso público e pessoal, com estabilidade, com careira e continuidade no serviço público, que exerce função pública para substituí-lo por um empregado com apenas vínculo empregatício com o Estado ou por uma empresa privada. Além de criar um novo regime de pessoal, impurando para o quadro de extinção todos os servidores efetivos atuais e os seus planos de careira, abrindo as portas para longos congelamentos salariais. A PEC 32, senhores e senhoras, deputados, elimina as funções de confiança exercidas por servidores efetivos qualificados para as funções técnicas de assessoramento, direção e coordenação do serviço público, transformando todas essas funções em cargos comissionados, multiplicando por até 20 vezes o número atual de cargos comissionados. Além de acabar com a separação constitucional entre o dinheiro público e o dinheiro privado, remetendo para a lei complementar os limites da chamada cooperação, permitindo qualquer negócio com o dinheiro público. Essa PEC também destrói as garantias constitucionais de preservação do serviço público e transfere para a lei complementar a total liberdade para a autonomia gerencial e financeira dos órgãos e entidades da administração direta ou indireta. infelizmente, esta proposta é uma ofensiva contra o Estado e contra a soberania nacional, contra os serviços públicos e os servidores públicos e tem o objetivo nefasto desvaziar os acordos coletivos e facilitar as demissões. A PEC 32, senhor presidente, faz parte do desmonte que vem acontecendo em nosso país, como foi a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que em consequência disso também o Estado aqui aprovou uma reforma da Previdência. Em sete anos, o Ministério da Saúde, o INSS, o IBGE e o IBAMA, como exemplo, perderam entre um terço e a metade de seus servidores. Com isso, a precarização do trabalho, o sucateamento e a consequência piora dos serviços públicos viraram uma triste rotina. Enquanto muitos cidadãos tendem até o INSS não encontram sequer um atendimento presencial, tendem a pagar serviço terceirizado, para poder acessar o serviço do INSS. Estamos falando, senhores e senhoras, da constitucionalização do aparelhamento político das instituições, do compadril e da legalização da chamada e conhecida arachadinha. Trabalhadores e trabalhadoras ficarão totalmente à mercê dos governos de plantão. Infelizmente, senhores e senhoras, o governo quer retirar qualquer possibilidade de acordo de convenção que assegure estabilidades parciais ou provisórias para os empregados e empregadas públicos. Estamos diante de uma profunda discriminação. Muitos não devem saber, mas a PEC 32 cria novo regime de pessoal, empurando para o quadro da extinção todos os servidores efetivos atuais e os seus planos de carreira, abrindo as portas para longos congelamentos salariais. Esta PEC, se aprovada, causará enormes danos ao funcionalismo público, cuja maioria é representada por servidores de carreira, selecionados mediante concursos que exigem formação educacional mais consistente. Um quadro funcional bem preparado com dignas condições de trabalho e em constante profissionalização e, por sua vez, condição necessária para um atendimento eficiente e qualificado aos cidadãos brasileiros. A reforma administrativa de Bolsonaro Guedes é a destruição do país e destrói as garantias constitucionais de preservação do serviço público e transfere para a lei complementar a total liberdade da autonomia gerencial e financeira de todos os órgãos. Infelizmente, senhores e senhoras, a PEC 32 é um projeto de Estado autoritário que transfere o poder do Poder Legislativo ao chefe do Poder Executivo, transfere o poder da instituição para apenas a autoridade, acaba com a legalidade e a impessoalidade na administração pública para instituir o império do ato pessoal do governante que está à frente do país. Essa PEC é mais um projeto de destruição dos serviços públicos e a mercadorização dos direitos sociais, deputado Sareta, como a saúde, a educação, a segurança pública, a água, o esgoto, a energia, dentre outros. Esses são apenas algumas consequências para os trabalhadores e trabalhadoras se essa PEC for aprovada, mas ainda parece que muita gente não entendeu esse processo. Essa luta não será fácil. Infelizmente, há um discurso neoliberal por trás da PEC 32, recheado de velhos preconceitos que sustenta que o Estado brasileiro é ineficiente por culpa dos servidores, que gozam de supostos privilégios. O que Bolsonaro quer exatamente, que já vem fazendo desde que assumiu a Previdência, é aparelhar aliados e padrinhos políticos dentro do Estado. Em 2022, no ano eleitoral, Bolsonaro fará de tudo para reverter a queda brusca de sua popularidade entre o funcionalismo, inclusive, com a projeção de contratação de 14 mil militares para atuar junto ao governo federal. E aqui, senhores deputados, deputado Fabiano, nosso líder de bancada, nos juntamos aos diversos sindicatos, associações, federações, confederações e centrais sindicais e a todos os servidores públicos que estão fazendo esta luta em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras do funcionalismo público como questão estratégica de Estado para o desenvolvimento e para a continuidade das políticas públicas em nosso país. O Estado, muito bem, poderia utilizar dos 310 bilhões que concedem benefícios fiscais para algumas empresas para poder pagar a conta do funcionalismo público que hoje gira em torno de 335 bilhões. então teria outras possibilidades de fazer debates e buscar recursos de outras fontes para poder atender a demanda do funcionalismo público desse país. Mas não, quero implementar mais uma forma de desmontar o Estado brasileiro e desmontar a instituição das políticas públicas garantidas desde a Constituição de 1988. Então, senhores e senhoras presidentes, senhores e senhoras deputados, a moção que iremos apresentar a esta Casa apela ao Congresso Nacional para que rejeite a PEC 32, porque temos a clareza e a certeza que se essa PEC for votada e aprovada a nível nacional, com certeza o nosso Estado também sofrerá as consequências, como aconteceu com a reforma da Previdência, que foi impurada agora abaixo dos trabalhadores e trabalhadoras que hoje tendem a contribuir os aposentados com 14% da Previdência aqui no nosso Estado, aqueles que contribuíram a vida inteira. Então, senhores e senhoras presidentes, senhores e senhores deputados, pedimos apoio a esta importante moção para que seja enviada ao Congresso Nacional. Muito obrigado. Obrigado. Presidente, pela ordem. Leandrinho, pois não, deputado Sargento Lima. Presidente, eu sei da existência de um ato que é de mesa mesmo, impossibilitando a utilização das galerias, porém, nós tivemos aqui a visita da Polícia Penal e que todos tiveram livre acesso aqui ao plenário, as cadeiras do plenário. Tivemos também do homeschooling, estamos recebendo visitantes ali. Embora isso pouco importe para alguém lá fora, nós temos lá em pé, no sol lá, pessoas que dedicaram mais de 30, 35 anos da sua vida para a segurança pública do Estado de Santa Catarina e muitos deles ali já passam com 50 anos de idade, 60, e está dividido ali em cima, se puder filmar, as plaquinhas já estão nas cadeiras. Favor não sentar e tal, com a divisão toda certinha. Se pudesse fazer esse pleito junto à presidência da casa, para que houvesse essa possibilidade, porque está tendo, sim, dois pesos e duas medidas. Então, uma pequena parcela está entrando e outra não. Então, se a gente abriu para a Polícia Penal, abriu, daqui uns dias vai estar a educação aí. Vamos ver. 30 segundos, deputado. Vamos ver se o trato vai ser exatamente esse, que está sendo dispensado para a segurança hoje e que não é normal da segurança. A gente dá um trato especial para o cidadão quando a gente atende lá a ocorrência, que ele chama através dos telefones da gente, e hoje a gente está virando as costas para esse pessoal. Então, lá fora, como eu disse, tem policiais já da reserva remunerada de idade lá fora, e eu não vejo impedimento nenhum para a utilização das galerias. Não é nenhum povo desordeiro que vem aqui julgar coisas, deputado, isso pode ter mais absoluta certeza. Sr. Presidente. Pois não, deputado Ivan. Também vou seguir o mesmo, deputado Ivan Ates, vou seguir o mesmo raciocínio, deputado Lima. Os eventos de até 500 pessoas estão liberadas em Santa Catarina. Hoje você pode ir, tem bailão acontecendo em todo o Estado, tem culto em igrejas acontecendo em todo o Estado, tem teatro, tem cinema, tem jogo de futebol, Sr. Presidente. Estão botando 50 mil pessoas dentro de um estádio de futebol para assistir aí um jogo no domingo, Flamengo e São Paulo, e agora a Assembleia Legislativa proíbe os praças, as pessoas que vieram lá do extremo oeste de Santa Catarina, das regiões mais distantes do nosso Estado, muitos que viajaram mais de 10 horas para entrar aqui na galeria da Assembleia, Sr. Presidente. Isso aí é um negócio que não tem lógica, porque o povo não pode vir à Casa do Povo. Qual é a lógica disso aí? Então, faça o meu registro, Sr. Presidente. Falar, Vossas Excelências, que será feita consulta para a presidência desta Casa e, assim que a gente tiver uma resposta, a gente posiciona. Mas, a princípio, a galeria da parte de baixo, ela está sendo ocupada e poderá ser ocupada. A parte de cima, faremos uma consulta e, logo, logo, será comunicado por esse presidente neste momento, no momento que tivermos essa posição. Finalizado o horário e breves comunicações, entraremos no horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro partido do dia, o bloco PP, PSB. Sete minutos e trinta segundos. Eu consulto se algum deputado fará uso da palavra. PP, PSB. Não havendo ninguém, próximo bloco, o bloco PSD, PSC. Escrito aqui, deputado Ismael dos Santos. Por gentileza, a Vossa Excelência terá nove minutos, deputado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados que já estão na casa, que nos acompanham nos gabinetes. Hoje, sem dúvida, será um dia importante. Quero comentar aqui os servidores da Segurança Pública, da Prasci. Esperamos que tenhamos um debate justo e resolutivo. Eu gostaria, inicialmente, senhor presidente, de abrir aqui um recorte para apresentar o nosso mais novo livro, Tudo Vai Ficar Bem. Espero que fique bem também para a polícia, deputado Scudilac. É o nosso novo livro que saiu sexta-feira da Gráfica e vamos depois estar colocando à disposição dos senhores deputados e também de todos os catarinenses através da nossa biblioteca virtual. É só entrar no nosso site, www.deputadoismael.com.br Biblioteca virtual, nosso 56º livro, Tudo Vai Ficar Bem. Um romance ambientado na cidade de Chapecó, dos tempos que vivi lá quando criança e que estamos trazendo à memória algumas situações peculiares. Mas também, com muito prazer, senhor presidente, senhor deputado, eu trago em primeira mão, agradecendo aqui a assessoria de comunicação dessa casa, que nos ajudou de uma maneira muito especial, o relatório Alco e Direção 2021. A Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, desde a sua instalação, há cerca de seis anos, primeiro era uma frente parlamentar, depois se transformou numa comissão permanente, tem procurado não só trabalhar na prevenção às drogas, e temos feito isso de forma muito intensa através do programa Reviver, hoje com 700 vagas para acolher dependentes químicos de Santa Catarina, mas também temos nos debruçado sobre essa questão que preocupa a todos nós, Alco e Direção no Estado de Santa Catarina. Lamentavelmente, o deputado Ivan Artes não estava aqui, estava na Europa, mas na semana passada nós tivemos um dirigente de partido, que vou omitir o seu nome, de uma grande cidade de Santa Catarina, que disse o seguinte, o motorista embriagado não causa mal a ninguém, Ypsiliter, foi essa frase que ele citou, o motorista embriagado não causa mal a ninguém, é um absurdo dos absurdos, a Organização Mundial da Saúde nos disse que a cada 30 minutos temos uma vítima fatal por causa de um motorista embriagado, a cada 30 minutos uma vítima fatal em decorrência de um motorista embriagado. Então, tivemos um cuidado a partir de janeiro deste ano, senhor presidente, senhores deputados, de fazermos um relatório muito detalhado, que nós também vamos colocar nas mãos dos senhores deputados, da imprensa catarinense, com algumas informações interessantes para essa questão álcool e direção em Santa Catarina, tanto nas vias dos nossos municípios, quanto nas rodovias estaduais, mas também nas rodovias federais que cortam o estado de Santa Catarina. O que contém este relatório? Algumas questões que eu pontuo aqui. Primeiro, um demonstrativo demonstrativo da quantidade de bafômetros que temos hoje à disposição, principalmente através da Polícia Militar e da Polícia Militar Rodoviária. Esses dois órgãos são os que possuem o maior número de bafômetros e nós vamos ter aqui um relatório cidade por cidade onde estão esses equipamentos de fiscalização. Trago também nesse relatório junto com a nossa comissão um demonstrativo das denúncias do Ministério Público de Santa Catarina que tratam de crimes de trânsito. Então, todos aqueles crimes de trânsito arrolados no ano de 2021 pelo Ministério Público de Santa Catarina estão também aqui cidade por cidade e os 295 municípios. Um outro item que nós abordamos aqui é a influência das etapas que o condutor que seja flagrado dirigindo ou embriagado terá que enfrentar inclusive aí na questão da suspensão da CNH. Também temos isso aqui município por município. Uma outra questão importante que nós trazemos são os motoristas que foram fragados dirigindo sob o efeito de álcool nas estradas de Santa Catarina e aí nós estamos trazendo um relatório inclusive desde 2017 2017 2018 2019 2020 2021 também cidade por cidade. Aliás, eu quero agradecer aí o pessoal da diagramação muito bonita a diagramação do relatório como os senhores podem ver algo muito bem elaborado. Uma outra questão que nós abordamos nesse relatório senhor presidente é a relação das cidades com o maior número de infrações por dirigir sob influência do alto. É claro que alguém vai dizer ah deputado Ismael mas tem cidades que a fiscalização não é efetiva e por isso não foi contabilizado o número adequado. Bem eu reconheço deputado Fabiano que nem todas as cidades estão devidamente equipadas para fazer a fiscalização mas aquelas que o fizeram nós temos aqui por exemplo as cinco cidades com o maior número de infrações dirigir sob influência de algo. Infelizmente em primeiro lugar ficou a nossa capital Floripa com 1.720 número de infratores segundo Blumenau a cidade da Oktoberfest com 1.676 terceiro Criciúma com 946 motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool quarto Lages com 931 e quinto Itajaí com 646 depois então vem a relação de todos os outros municípios isto é completando aí os 295 municípios ainda nesse relatório senhores deputados nós trazemos também uma relação dos processos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre crimes de trânsito propiciados pelo efeito do álcool então o que está hoje já correndo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina em relação a essa questão e por último temos aí um relatório de condenações o anterior era um de processos arrolados e que estão tramitando no Tribunal mas nós temos também aqui cidade por cidade um relatório das condenações já consolidadas confirmadas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina então esta é a contribuição que a comissão deputado Covalchini a comissão de prevenção e combate às drogas dá a Santa Catarina o relatório completo álcool e direção 2021 esperamos que sirva de alerta e que venha mais uma vez reforçar o antigo e sempre atual refrão direção e álcool não combinam obrigado senhor presidente obrigado deputado Ismael dos Santos próximo partido o partido dos trabalhadores Neudi Sareta deputado vossa excelência terá seis minutos senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas estimados catarinenses cumprimento a todos aqueles que acompanham a sessão de forma muito especial também pessoal da segurança pública da nossa polícia militar que acompanha também na expectativa da votação do projeto de reajuste dos seus subsídios esperamos que possa se chegar a um bom termo através das conversações que estão em andamento quero trazer hoje um assunto importante sobre a questão da saúde lembrando que amanhã os nossos membros da comissão de saúde deputado Cobalchini teremos nossa reunião ordinária às nove horas e eu não poderia deixar hoje de falar também sobre a necessidade de se disponibilizar na rede pública de um exame denominado ecocardiograma fetal esse exame é um exame de imagem bastante importante para ser realizado durante o período gestacional geralmente é solicitado pelo médico que guia o acompanhamento pré-natal e possui o objetivo de identificar doenças congênitas específicas esse exame ele permite avaliar o desenvolvimento a função e a anatomia do coração ainda durante a gravidez permitindo que certas cardiopatias sejam identificadas e tratadas ainda na gestação de acordo inclusive com a sociedade brasileira de cardiologia uma em cada cem crianças nascidas no Brasil apresenta alguma má formação no músculo cardíaco o que faz problemas do coração serem o defeito congênito mais comum nos recém nascidos por isso que é importante esse exame e nós temos reivindicado isso creio que o sistema único de saúde deveria disponibilizar em toda a rede esse exame chamado ecocardiograma fetal senhor presidente eu também quero me manifestar e inclusive falei na imprensa nesses dias fruto de algumas reuniões que mantive com pessoas ligadas à área da saúde sobre a questão de uma vacina da vacina pneumocócica conjugada 13 valente que ela está disponibilizada no sistema único de saúde e o ministério de saúde dispõe desta vacina e essas quantias de doses adquiridas correm o risco de terem o seu prazo de vencimento esgotado sem que elas tenham sido todas elas aplicadas elas protegem contra doenças causadoras de pneumonias meningites otites inclusive teve a sua cobertura agora ampliada temporariamente para mais pessoas esse tipo de vacina é oferecido gratuitamente para o sistema único de saúde mas nós temos uma preocupação porque aqui em Santa Catarina só existe um CRI um chamado CRI é onde é o centro de referência de imunos imunobiológicos especiais que é onde ficam essas vacinas que é aqui na capital do estado a nossa reivindicação é que tenha pelo menos mais um desses centros no interior do estado e que o estado faça uma busca ativa dessas pessoas que tem o direito dessa vacina para que possam ser imunizados e que essas vacinas não acabem vencendo é importante também que o pessoal do interior do estado saiba que embora as vacinas estão disponibilizadas aqui na capital mas com um pedido médico indo ao posto de saúde do seu respectivo município a vacina pode ser solicitada deve ser solicitada e consequentemente ela é remetida embora isso em média esteja demorando pelas informações 30 dias por isso que seria importante ter um centro de referência de imunos imunobiológicos especiais o chamado CRI também no interior do estado peço portanto que o estado faça uma uma ampla divulgação da possibilidade que existe desses imunizantes que estão disponibilizados e por fim ainda sobre imunizantes esperamos que o ministério da saúde de fato decida o quanto antes pela possibilidade de ampliação da aplicação da terceira dose da dose de reforço para toda pessoa brasileira hoje está disponibilizado algumas apenas para as faixas acima de 60 anos e algumas outras faixas e é importante que seja ampliado o mundo todo já está preocupado com essa questão de que há necessidade de fazer essa dose de reforço e por isso nós esperamos que o ministério da saúde tome essa providência o quanto antes bem como firme os contratos necessários para que no próximo ano a vacina esteja disponibilizada e não aconteça como esse ano também do atraso e da dificuldade da demora da compra da vacina que certamente foi responsável pelo agravamento da pandemia no país obrigado senhor presidente obrigado deputado Neudice Areta próximo horário do bloco o IMDB partido novo deputado Cobalquini vossa excelência terá 15 minutos deputado obrigado nosso querido presidente deputado Berlanda preside a sessão nosso primeiro vice-presidente da assembleia senhores deputados senhoras deputadas na semana que passou aliás ainda no final da outra semana atrasada tivemos em função de viagem do governador a Escócia para participar de uma conferência mundial sobre o meio ambiente e também da viagem da vice-governadora a Dubai tivemos a ascensão do presidente desta casa deputado Mauro de Nadal ao governo do estado nesta nesses dias e obviamente que isso representa um gesto importante tanto do governador Moisés quanto da vice-governadora Daniela a este parlamento permitindo inclusive o deputado Berlanda sua posse na presidência da assembleia legislativa o que mostra é uma sintonia também em relação ao executivo e ao legislativo e nesse período da sua interinidade o presidente Mauro também como não podia ser diferente esteve deputado Maurício deputado Fabiano deputado Padraninho deputado Ismael deputado Fabiano que registra também esteve acompanhando o governador em missão na Escócia para debater um tema extremamente importante que aliás vem também ao encontro do que nós estamos debatendo aqui na casa nas audiências públicas a questão dos ajustes necessários ao nosso código ambiental de Santa Catarina e na sua visita em Noé Santa Catarina passando por Chaxim reunindo municípios da regional da Amai da Malque da Mosque Chapecó Chancherê Concórdia e depois em seguida visitando Cunhaporã município onde é erradicado já há muitos anos tendo nascido no município de Caibi com um grande público tanto em Cunhaporã quanto em Chaxim e o que se revelou também importante é que o governador ao viajar deixou o presidente Mauro governador então em exercício muita vontade para praticar atos e que estivessem construídos demandas que foram apresentadas creio que na sua totalidade pela nossa bancada do oeste de Santa Catarina e que tiram transformam projetos em obras especialmente para os pequenos municípios do oeste do nosso estado seguindo uma delas por exemplo é a obra que interliga maravilha a bom Jesus do oeste obra reivindicada por muitos e muitos anos e que nesta oportunidade foi então autorizados os processos que culminam com a licitação e posterior execução desta obra numa parceria que envolve além do poder executivo estadual através da secretaria de infraestrutura também os municípios de maravilha e de bom Jesus do oeste para citar um dos exemplos e não foi diferente em São Lourenço do oeste envolvendo os municípios da M noroeste incluindo os municípios da regional também de quilombo também em Tunápolis reunindo uma boa parte dos municípios do extremo oeste de Santa Catarina e uma das obras que é há muito tempo aguardada por aquela região e a rodovia da fronteira ligando os municípios de Tunápolis ao município de Itapiranga mais precisamente lá na linha Becker e ainda ao final no município de Dionísio Serqueira com a participação também dos municípios de toda a região num evento excepcional com a inauguração do Porto Seco através da concessão de uma empresa que vai operar esse Porto Seco que significa certamente lá também esteve o secretário de Estado da Fazenda Paulo Eli também dirigentes da própria Receita Federal além de lideranças muito expressivas inclusive também do Paraná prefeitos vizinhos ao município de Dionísio Serqueira além de inúmeros prefeitos do Oeste e Extremo Oeste de Santa Catarina as projeções indicam presidente Berlanda de que nos próximos anos haverá um crescimento muito expressivo em função de que agora todas as cargas que vem do Mercosul pela concessão de benefícios do Estado terão que passar necessariamente pelo Porto Seco de Dionísio Serqueira em direção aos portos só haverá o benefício se vier para os portos de Santa Catarina a expectativa de um crescimento vertiginoso não apenas na região mas também os resultados financeiros econômicos em número de empregos obviamente que para aquela região mas também para Santa Catarina todos nós sabemos desde a instituição do pró-emprego é quando o benefício foi concedido para aquelas empresas importadoras que se utilizassem dos portos de Santa Catarina foi um marco para a economia do nosso Estado basta lembrar o que era o Porto de Itajaí anterior a essa legislação o que eram os outros portos do nosso Estado o Porto de Navegantes o Porto de Itapuá ou mesmo o Porto de Imbituba e ainda o Porto de São Francisco do Sul a realidade de hoje é totalmente diferente presidente Berlanda que também é empresário do setor moveleiro e sabe de que tudo que se exporta e Santa Catarina é um Estado eminentemente exportador mas também tudo que se importa o movimento de containers de cargas e que acabam resultando benefícios importantíssimos para toda a cadeia produtiva do nosso Estado eu gostaria de fazer a menção a este período em que o Mauro de Nadal nosso presidente esteve à frente do governo de Santa Catarina quero fazer também referência ontem dia 15 de novembro nosso colega e amigo deputado Romildo Titon completou 45 anos não de idade mas de mandatos do seu primeiro mandato como vereador no município de Campos Novos saindo do distrito de Monte Carlo primeiro mandato de vereador depois prefeito do município de Campos Novos e a partir daí sete mandatos de deputado estadual o mais longevo dos atuais detentores de mandato aqui na na Assembleia e que ao longo desses anos tem se dedicado muito especialmente as causas daqueles que mais precisam Bernardo nós que somos seus vizinhos e que conhecemos bem como tem sido o seu trabalho sempre muito respeitoso sempre muito atencioso sempre muito vinculado ao interesse de todos os municípios da região do meio oeste do Planalto Serrano de Santa Catarina então é com muito orgulho que nós colegas de bancada nós colegas integrantes do mesmo partido e nós também colegas do deputado que exercemos a nossa atividade aqui representando os catarinenses é com muito orgulho que vemos o deputado Titão completando então 45 anos de mandato seja na Câmara de Vereadores seja na Prefeitura Municipal e os sete mandatos que ocupa aqui na Assembleia Legislativa e também eu gostaria de registrar como líder da bancada do MDB os 35 anos da ascensão através do governador Pedro Ivo tendo como vice Cacildo Maldani Pedro Ivo do município de Joinville Cacildo Maldani vice-governador representando todo o oeste de Santa Catarina a ascensão do MDB ao centro administrativo do nosso estado queria fazer esse registro porque o governador Pedro Ivo embora convalescendo de uma doença extremamente grave governou esse estado por cerca de 3 anos e depois com o seu falecimento passando então ao vice-governador governador Cacildo Maldani e as gestões do partido tem sido marcadas desde o início um comprometimento muito grande em relação sim à economia de Santa Catarina mas também as questões que envolvem os municípios atenção que tem sido dada as políticas do município ainda que levando em conta sempre as questões estruturantes mas as questões sociais a educação a saúde a agricultura a infraestrutura a segurança pública e assim por diante tem se tem tido sempre a atenção dos nossos governantes quero ainda fazer menção aos sucessivos governadores a partir do governador Pedro Ivo Campos a eleição do governador Paulo Afonso por certo mais municipalista dos governadores agora claro vemos o governador Moisés imprimindo uma forma diferente envolvendo os deputados estaduais através das suas emendas impositivas ou mesmo das transferências especiais que tem marcado por certo uma nova relação do governo do estado com esta casa e com os municípios de Santa Catarina e claro não poderia encerrar a minha manifestação sem lembrar do governador Luiz Henrique da Silveira não só pelo que fez por Santa Catarina mas nós que temos origem lá no oeste do nosso estado nós tínhamos 54 municípios a grande maioria situados lá no oeste de Santa Catarina que não possuíam sequer um acesso e pavimentado e o governador Luiz Henrique de forma muito ousada visionário que é seja em relação a este programa mas tantos outros programas que executou como governador de Santa Catarina conseguiu fazer com que hoje todos eles ainda no seu período de governo faltaram apenas dez municípios cujo mandato do governador Raimundo Colombo no seu primeiro mandato tendo o MDB como vice e eu como secretário de infraestrutura concluímos esse programa importantíssimo que transformou totalmente a realidade desses pequenos municípios do nosso estado que estavam caminhando para um esvaziamento muito grande para um êxodo rural que foi estancado felizmente nos últimos anos graças a essas políticas voltadas ao interior de Santa Catarina então era o momento de eu lembrar do primeiro governador do MDB e também falar um pouco sobre cada um deles 30 segundos pois não deputado para concluir 30 segundos para concluir foram esses 15 minutos foram curtos diante de temas tão relevantes para o nosso partido que eu não poderia me omitir nessa data por isso eu agradeço imensamente a paciência inclusive que os colegas tiveram mas eu acho que a nossa história merece ser contada e registrada para os anais da nossa história muito obrigado obrigado deputado Valdir Cobalchini próximo partido partido liberal e vejo aqui que em comum acordo o deputado Ivan e o deputado Maurício farão a divisão do tempo 7 minutos e 30 segundos deputados só queria seu presidente fazer um registro e recebi aqui do professor Lincoln lá da escola estadual lá de de Blumenau a única escola integral lá em Blumenau que enquanto o governador do estado Carlos Moisés agora tão amigo daqueles que até um pouco tempo atrás o apontavam o dedo aqui na Assembleia Legislativa queria fazer um registro de uma fala de um professor de educação física porque enquanto o governo do estado entrega milhares e milhares de reais resultado do imposto dos catarinenses e da ausência de política pública de manutenção das nossas estradas de ausência de cirurgias eletivas de ausência de prestação de serviço para o nosso povo catarinense e por isso se acumula o dinheiro nos cofres do estado pela ausência de serviço e pela duplicação da arrecadação resultado do absurdo que pagam os catarinenses a título de custo do combustível dos impostos que se aceleram sobre os combustíveis faço aqui o registro da fala do professor Lincoln da única escola estadual integral lá da minha Blumenau só um minutinho só um minutinho que eu vou não sei se vai dar aqui só um minutinho seu presidente porque o som não está saindo aqui eu preciso de umas 10 bolas de vôlei aqui para um projeto que eu estou fazendo na escola Júlia Lopes de Almeida que é a única escola integral de Blumenau de primeiro ao nono ano né e eu estou fazendo um projeto de vôlei só que a gente precisa de pelo menos uma bola por dupla né tipo uma turma que tem 30 alunos a gente precisa de 15 bolas eu tenho 5 bolas na escola eu preciso de 10 se você pudesse conseguir isso para mim ficaria muito satisfeito nós ficaríamos muito satisfeitos né porque lá na fez porte deve ter uns cabeça de porco lá que me mandaram duas redes de vôleibol e me mandaram uma bola bom então é isso né enquanto o governador entrega milhares e milhares de reais por aí nos eventos né para que os prefeitos façam o que quiser com o dinheiro dos impostos não tem bola para as crianças trabalharem nas nossas escolas então isso é muito triste solicitava aí o pessoal do governo que desse uma mãozinha aí para ter no mínimo no mínimo bola para as crianças poderem fazer educação física nas escolas de Santa Catarina é isso senhor presidente senhor presidente senhores deputados público que nos acompanha é eu recebi na semana que passou o delegado geral da da polícia civil de Santa Catarina Marcos Guizoni é vem fazendo um excelente trabalho à frente da polícia civil e ele veio é com uma prestação de contas da polícia civil a respeito dos recursos que foram destinados pelos deputados nas emendas impositivas agora os deputados podem fazer a destinação desses recursos eu fiz a destinação de emenda mais ou menos na mesma proporção minhas emendas para a polícia civil e para a polícia militar do estado de Santa Catarina inclusive 27 viaturas e aqui nessa prestação de contas a polícia civil do estado agradece as indicações das emendas parlamentares as quais são e serão de imensurável valia as finalidades intrínsecas da polícia judiciária então a gente fica feliz vários deputados da casa fizeram a destinação de recursos tanto para a polícia civil quanto para a polícia militar para o IGP também fez o pedido montantes variáveis aí é claro que nem todos tem uma ligação tão forte com a segurança pública quanto eu tenho e alguns outros deputados mas digo que só para a polícia civil nas emendas de 2020 e 2021 eu destinei aqui um milhão novecentos e vinte mil reais para comprar de viaturas na esfera da polícia civil também foi parecido o valor destinado à polícia militar é a nossa preocupação principalmente com segurança e saúde destinamos muitas verbas para a compra de ambulâncias equipamento para os hospitais raio-x mas tivemos essas verbas aqui delegacias de polícia de Abelardo Luz Canoinhas Ipoaçu São José do Cedro Tangará Capinzal Catanduvas Ipira Florianópolis destinamos uma viatura também houve viatura para o transporte de cães para os áreas especializadas Laguna Palmitos Iriniópolis Porto União São Carlos Trombudo Central e como eu disse Florianópolis então agradecer a presença da casa do delegado-geral o agradecimento e o registro ele está levando essa prestação de contas em todos os gabinetes divulgando para a população e para a imprensa e é importante e também a boa notícia que nós estamos com tramitação na casa da PEC que trata da nova estrutura do IGP e hoje fui o relator e essa PEC aí já foi aprovada nesse admissibilidade aqui pela Comissão de Constituição e Justiça parabenizar vejo os representantes do IGP aqui o Paulo e vou agradecer para vocês a presença aqui na casa e também agora acredito haverá um intervalo vou receber e já estou recebendo em gabinete o vice-prefeito de Salto Veloso o Pedrinho seja muito bem-vindo eu sei que é mais pedido saúde educação segurança para o nosso estado obrigado presidente obrigado deputado Maurício Cudillac próximo bloco bloco PSL partido PSL eu vi a deputada Campagnolo não está mais presente bloco PDT PSDB republicanos os 7 minutos e 30 segundos não havendo então finalizando o horário destinado aos partidos políticos esta presidência suspende a sessão até as 16 horas está suspensa a sessão e aí a sessão a sessão a sessão